Como foi você entrar no show da Xuxa naquela época? Porque naquela época, todas as meninas queriam ser Paquita. Eu vou tentar resumir aqui um pouco, porque a história é grande. A Xuxa fazia... Como é que eu vou falar? Quando ela fazia escolha de Paquitas, tinha um nome para isso. Ela fazia uma seleção para as Paquitas. E aí, naquela época, não existia internet, como hoje. É bom lembrar para as pessoas que não acompanharam. E era por cartas. A Xuxa tinha um sorteio que ela sentava em cima de não sei quantas cartas para sortear, dar presente, conversar, ler cartinha e responder. E teve um momento que ela falou... Gente, eu estou precisando de Paquitas, porque ela trouxe algumas Paquitas da Rede Manchete, que foi a primeira geração, que era a Andréia Salvetão, a Ana Paula Guimarães, a Luíse, eu não sei falar o sobrenome dela, a Visma. E a Andréia Veiga. Então, eram quatro. Só que essas quatro, elas estavam ficando maiores de idade, estavam chegando aos 18. E a Marlene queria que criança trabalhasse com a criança. A Marlene não queria adulto trabalhando com criança. Então, ela sempre dizia, quando chegar aos 18, vocês vão ter que sair para entrar novas meninas menores. Tanto que, quando eu entrei, eu tinha 10 anos. E aí, ela falou que queria Paquitas de 9 a 12 anos. Olha como é que era, bem novinha. E você entrou em 87, né? Sabe que eu não sei se foi... Não, foi em 87, eu nasci em 77, eu entrei com 10, foi 87. Foi em 87, é. E aí, a minha irmã assistindo o programa falou, cara, a Paula vai pirar, ela é louca pela Xuxa e tal, vou escrever para ela. E eu me lembro, sabe, Israel, que isso foi muito perto, foi logo depois do meu aniversário. E no meu aniversário, que é dia 1º de fevereiro, a minha irmã me perguntou o que eu queria de aniversário. E eu falei que eu queria me vestir inteiro com a roupa da Xuxa, da loja da Xuxa. E eu me lembro que era longe, eu morava no subúrbio, morava em Vista Alegre, e era Tijuca para Vista Alegre, era tipo 2 horas. E aí, eu tive que pegar 3 ônibus, chegar lá, e a minha irmã me levou e me deu a roupa completa. A saia de couro, suspensório, blusinha social igual a sua, com uma gravata de borboleta, a bota de couro com um laço. Lembra que a bota da Xuxa tinha um laço de, aquelas bandanas que ela usava? E eu queria uma bota, não podia, porque eu era menino, menina. Não podia, podia para o pai dar a bota, meu pai não dava, porque eu era menino, não podia usar a bota. E aí, eu pedi para fazer uma festa, como se fosse o show da Xuxa. Então, como assim, no subúrbio, né, a gente não tem esse recurso todo, a gente, o que eu fiz? Minha mãe fez um microfone com alguma coisa assim, sabe, brilhante, botou uma carinha igual da Xuxa. Eu me vesti inteira e desci os degraus da minha casa. Parecia que era nave. Como se fosse da nave e meus amiguinhos todos embaixo me esperando. Meu, bom dia, amiguinhos, já estou e tal. E aí, a minha irmã foi, a minha irmã mais velha, e tirou foto. Mas, até então, ninguém tinha assistido a Xuxa pedir para a Kitta. Só estavam comemorando o meu aniversário. Quando a minha irmã viu, ela falou, gente, a foto do aniversário da Ana. E aí, revelou, que antigamente tinha que revelar a foto, revelou, mandou para a produção, fez uma carta dizendo do meu sonho e tal, não sei o quê. Aqui, tá. Que muita necessidade, muita dificuldade, minha família juntou para comprar a roupinha da Xuxa e tal. E quando eu falo, Israel, assim, que a minha vida é movida por Deus e pela minha fé, porque tinha duas mil cartas lá e a Marlera e Matos pegou a minha carta. Quantas cartas a minha irmã mandou? Uma. Uma carta só. Uma única carta. Meu Deus. E a Marlera e Matos que pegou a minha carta. Existia na produção mais de sete pessoas selecionando o Paquita. E a Marlera e disse para mim depois que ela passou e falou assim, ah, quer saber? Vou escolher umas também. E aí, pegou umas três, quatro, pegou um bolinho, assim, de carta e levou para a mesa dela. E daquele bolinho, ela falou que escolheu só a minha, pela história. Porque se nós colocarmos algumas fotos aqui, a edição vai colocar, você era parecida com a Xuxa. De tanto que eu amava. Eu acredito que quando você amava, eu até hoje falo um pouco, você já viu que eu falo um pouco parecido com ela? Meio com a boca, assim, prendendo e tal. Eu acho que quando eu morei, então, com ela, eu copiava tudo. Hoje, a neurolinguística fala sobre modelar, né? Você modelar quem você quer. Mas naquela época, era copia. Era a Xuxa, gente. A gente amava. Era ela que estava na TV todos os dias, né, Ana? Não, e era ídolo, né? Então, o meu ídolo sempre foi ela. Então, o que acontece? Quando eu a vi, eu fiquei hipnotizada, assim. Quando eu a vi, eu não conseguia nem... Eu tremia inteira. Eu também, guria. Eu conheci ela na Rede Globo em 2013. Eu fiquei assim, ó. Ela hipnotiza, né? Ela hipnotiza a beleza dela ali. Ela passa um brilho, né, que você hipnotiza. E aí, a gente... Aí, eu estava saindo, eu competia de natação para a escola. Para ganhar bolsa no Pentágono, que era um colégio muito forte aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu lembro que eu estava saindo para a escola, me ligaram da produção. Oi, Ana Paula? Eu falei, sou eu. Então, sua carta foi selecionada para o Paquita. Eu, oi? Eu não sabia de nada, porque a minha irmã mandou escondida. Gente, que maravilha. E aí, eu falei assim, não, ai, quem me dera. Mas você ligou errado. E aí, ela falou assim, não, é você mesma. E aí, eu falei assim, não, ai, quem me dera. E aí, eu falei assim, não, ai, quem me dera.